Ai você é tão fofinho, tão fofinho, dá vontade de te apertar Ufa, ai, vai, só mais um pouquinho, mais um pouquinho Agora vai, tá quase lá, mais um pouquinho só Ai, nossa, como que essa caixa está pesada? Minhas pernas ficaram até bambas, tenho que sentar um pouquinho, senão vou cair no chão Felipinho, o que é isso que você está trazendo? É uma caixa que chegou pra gente, ela é lá do ateliê, é closet de bonecas Jura? E o que será que tem aí dentro? Vamos chamar a mamãe pra poder abrir pra gente Boa ideia, eu já tive um trabalhão pra trazer essa caixa, agora se eu ainda tiver que abrir, eu não vou aguentar Melhor chamar a mamãe mesmo Ô mamãe, mamãe Oi crianças, o que que foi? Mamãe, chegou essa caixa aqui pra gente Ah é filho, jura? Foi sim mamãe, agora você tem que abrir pra gente ver o que que tem dentro Ah, vou abrir sim, então peraí, vem pra cá filha, pra gente abrir essa caixa Tá bem mamãe, já tô indo Bom amiguinhos, Laurinha e Felipinho já estão aqui sentadinhos, que eles estão curiosos pra saber o que foi que veio nessa caixa, né Felipinho? É sim mamãe, o carteiro entregou e eu fui correndo lá buscar, então tô doida pra saber o que que tem aí dentro Então vamos lá, vamos abrir e já vamos descobrir o que tem aí dentro Essa caixinha aqui, ela veio lá do Closet de Bonecas Ateliê Aqui tá o telefone de contato deles, eu vou deixar aqui na tela pra vocês E aqui tá o arroba, arroba Closet de Bonecas, que é o Instagram deles Então vamos abrir aqui pra gente ver o que é que tem aqui dentro Deixa eu pegar aqui o estilete, vamos abrir Vamos ver, tchan 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 Olha só, que coisa mais linda, tem uma cartinha Olha, arroba Closet de Bonecas, vamos ler a cartinha Glaucia, obrigada por abrir as portas do seu Instagram e do seu canal no Youtube para o Closet de Bonecas Nosso ateliê nasceu com o objetivo de deixar o brincar mais lúdico e mágico Transformando simples brincadeiras em momentos de descobertas e aprendizados Nossas roupinhas são confeccionadas de forma artesanal Visando estimular a criatividade e independência das crianças Estamos enviando nossos uniformes e mochilas para a Laurinha e o Felipinho irem a escolas super estilosos Também estou enviando pra eles abrigos de moletom para ficarem super quentinhos neste inverno Que nossa parceria floresça e que possamos enviar muitas caixinhas recheadas de carinho para as babies Um beijo, Natália Lembrando que as suas seguidoras ganham um presente especial na primeira compra com o cupom Baby Alive for Fun Olha que legal, amiguinhos Vocês podem ir lá no arroba Closet de Bonecas, escolher a roupinha que vocês querem E usar o nosso cupom Baby Alive for Fun Para poder ganhar desconto Que legal! No Instagram deles tem o link do site de onde tem as roupinhas para vocês verem É só vocês entrarem no Instagram Aproveita para seguir E aí já entra no site e compra suas roupinhas e usa o nosso cupom para ganhar desconto Então deixa eu ver aqui, olha muito fofa essa cartinha Olha só que capricho gente, que bonitinho Tudo embaladinho no papel de seda com etiquetinha Ó, registra esse momento Muito legal para tirar foto e botar no Instagram Muito fofo né? Então deixa eu abrir aqui Para a gente poder ver Olha só que coisa mais linda Deixa eu virar um pouquinho mais a câmera Pronto, agora sim Olha só que fofinho Tem essa mochilinha aqui Que eu acredito que seja para o Filipinho Olha só Tem dinossauros espaciais Olha que legal Os dinossauros estão usando aquele capacete de astronauta Olha que lindo Tem até uma etiquetinha ó Closet de bonecas Que coisinha mais fofa, olha E a mochilinha bem grandona Dá para colocar bastante material, olha Ai é toda fofinha, muito linda Deixa eu fechar aqui Veio essa mochilinha para o Filipinho E olha essa para a Laurinha Gente, dá um perfume isso aqui Tá muito cheiroso A caixinha tá toda perfumada Cheirinho delicioso Olha só a da Laurinha que linda Bem coloridinha Olha que legal Dream, big, little Ai muito fofo Também com a etiquetinha ó A plaquinha Muito fofa Também grandona né A mochilinha dela Olha só Ih estrelinha por dentro Que linda Muito fofinha Ai vamos ver o que mais tem aqui Ai o uniforme do Filipinho Olha isso Um shortinho vermelho Para o Filipinho ir para a escola Eu estava querendo comprar Uniformes novos para eles Olha só que lindo Um shortinho vermelho Uma blusinha Olha Escola de educação infantil Baby Alive Aprender brincando Que coisa mais fofa Olha aqui Olha a manguinha Também tem um bordadinho aqui na manguinha Olha que lindo Ainda tem a etiquetinha aqui atrás Closet de bonecas Que coisinha mais fofa Hum gente Está muito cheiroso isso aqui Então esse é o uniforme do Filipinho E aqui tem o uniforme da Laurinha A blusinha é igual Mesmo tamanho Tudo direitinho Perfumadinha também E tem um short saia Olha só Atrás é um shortinho E na frente tem a sainha É shortinho também por baixo Mas tem a sainha Que fofo né E ela falou que mandou também Um abrigo para o inverno Então vamos ver Está começando a esfriar Ai olha só Um conjuntinho de moletom Lá eles falam abrigo né Acho que eles são de São Paulo Lá eles falam abrigo É São Paulo gente Eu nem sei Deixa eu ver Hum Ai eu não sei dizer Mas Aqui no Rio de Janeiro A gente fala É conjunto de moletom Olha só Que linda A calcinha de moletom Toda de dinossauro também Olha só Que fofinha E tem o casaquinho Olha que lindo E é bem quentinho mesmo Olha É tipo uma flanela Bem gostosinha Que coisa mais fofa Tem sanfoninha Nas mangas E nas perninhas Para ficar bem ajustadinho Olha Hum e o cheirinho gente Muito cheiroso E aqui é a da Laurinha Olha só Que linda de pinguim Que coisa mais fofa Com a sanfoninha cor de rosa Olha que coisa mais linda Também bem quentinha Para ela usar no inverno E olha só o casaquinho Ai é muito lindo né Coisa mais fofa Deixa eu colocar tudo aqui dentro Na caixinha Porque eu achei muito lindo Gente E o capricho que envia Eu acho que essa parte do capricho No envio né Nas embalagens Faz toda a diferença né Ai é muito lindo Deixa eu colocar aqui O uniformezinho dela Aqui o do Filipinho E as mochilinhas Que coisa fofa Deixa eu fechar aqui Muito lindo Deixa eu fechar aqui a caixinha Eles devem estar doidos Para poder vestir né Mas só quando for para a escola Então eu queria muito agradecer Ao Closso de Bonecas Ateliê Obrigada Natália Pelo presente Eu adorei Minhas Baby Lives também Adoraram Vocês gostaram Lourenho e Filipinho Mas não precisa nem perguntar É claro que a gente adorou A gente já estava mesmo Precisando de uniformes novos Estavam mesmo né Muita gente E pouco uniforme E você filha Gostou da sua mochila Do seu conjuntinho de moletom Lindo não é Eu achei tudo lindo Ainda mais que é rosa Eu adoro rosa Ai que bom filha Que bom que vocês gostaram Então não esqueçam de agradecer A Natália Lá do ateliê Coisa de Bonecas Muito obrigada Natália A gente amou o presente Amamos mesmo Muito obrigada Então amiguinhos Essa foi a caixinha Que nós recebemos lá Do ateliê Closet de Bonecas Muito fofo Muito bem embaladinho Tudo direitinho Com muito capricho E eu espero muito Que vocês assim como eu Também tenham gostado E não se esqueçam Que a gente tem cupom de desconto Para você Na sua primeira compra Olha eu já estou Com o Instagram deles Aberto aqui no meu celular Eu já sigo eles Estou seguindo Closet de Bonecas E aqui ó Para comprar Clique aqui Tem um linkzinho Bem aqui ó Você primeiro Aperta aqui Para seguir E depois vem aqui Nesse link Clica Para poder comprar Aí no finalzinho Quando você estiver Fechando a sua compra Você usa o nosso cupom Babyalive4fun Para você ganhar O seu desconto Olha só que legal Gente tem muita coisa Legal no Instagram deles Olha só Tem muita roupinha fofa Tem uniformes Tem muita coisinha legal Olha só Eu já vou fazer Minhas encomendas Já vou dar uma olhadinha Aqui em tudo direitinho E vou fazer As minhas encomendas Tem sapatinhos Roupinhas Roupinhas de balé Então corram lá Amiguinhos Então amiguinhos Se vocês gostaram Desse vídeo Dessa nossa caixinha Recheada de presentes Deixa bastante like Aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Compartilha esse vídeo Com seus amiguinhos E não deixe de acompanhar A gente lá no nosso Instagram Assim você pode comentar Em todas as nossas postagens Isso mesmo amiguinhos E mais uma vez Muito obrigada Natália Pelo presente Nós adoramos Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau amiguinhos Tchau